Isto da Sava é Torre de Janeiro! Seu camarada, uma vez eu fui mordido por um cachorro danado. E só fiquei bom quando minha sogra beijou no lugar da dentada. Diz que o médico um veneno matava o outro. Eu tinha vontade de me casar, mas só em pensar aturar a tal de sogra, fui tratando logo de desmanchar os calomelanos. Diz que o médico um veneno matava o outro. Eu só falo a verdade. Por que é que eu quando sonho com minha mulher dá sempre a águia e quando sonho com minha sogra dá o tigre, será ela parecente com a fera? Diz que o médico um veneno matava o outro. Diz que o médico um veneno matava o outro. Diz que o médico, mis мужs, o médico um veneno matava. Houve um tempo aqui no Rio de Janeiro, que a gente não podia tomar um bonde da LAC por não saber a direção, era só via larga, via larga, via larga, que viado. Se insinino a contra-dança, orraide.